Fala galera, beleza? Ganhei um presente da Supercell e vou liberar o Otis, o novo Brawler do Brawl Stars. Liga só, aqui no canal Bruno Clash. É rapaziada, já estamos aqui dentro do Brawl Stars e hoje é dia de liberar novo Brawler e tem um presente incrível da Supercell pra mim também. Mas é claro, vocês aí fiquem ligados porque sempre vocês acabam ganhando também, rapaziada, beleza? Então é o seguinte, ó, tem um presentão da Supercell e a gente liberando o Otis daqui a pouco, hein? Bora dar uma olhada então no presente que a Supercell mandou. Esse é o presentão, tá aqui, ó, Feng Polvo. Inclusive a gente fez um sorteio lá no Instagram e no Twitter e o Feng Polvo foi o presente que a gente deu pra galera que participou dos sorteios. Então fiquem sempre ligados nas redes sociais, as minhas passam aqui, passaram aqui embaixo agora há pouco na tela anterior, depois eu passo pra vocês de novo. Mas tá aí, ó, Feng Polvo, Feng Polvo visual das profundezas. A gente vai também mostrar ele aí no detalhe agora pra vocês. Deixa eu trocar aqui pra vocês poderem ver. Olha os detalhes do Feng Polvo, galera. De graça na faixa, muito obrigado aí Supercell, tamo junto. E é claro, também sorteamos aí. Teve mais de 20 que a gente sortiu aí pra galera que participou, tá bom? Nas redes sociais. Então fica ligado, não perde a chance, hein? Nas próximas é a sua vez. Bom, vocês tão vendo aqui, agora é a hora do que, rapaziada? Brawl Pass, mano. Brawl Pass pra poder liberar aqui, ó, no nível 30, o nosso grande Otis. O Brawler Cromático. Novo Brawler do Brawl Stars. Então, a gente chegou, não gosta de ficar esperando, né, rapaziada? Então, a gente vai fazer uma zoeira danada. Antes de qualquer coisa, você precisa vir aqui na loja e dar aquela força pro Bruno Clash aí, né, rapaziada? Tenho que vir aqui, chegar junto, ó, e já mandar a bala aqui no código BRUNOCLASH, meus amigos. Bota BRUNOCLASH no código, ajuda a gente. Não perde nada com isso, não paga nada mais com isso e ajuda o canal também, tá bom? Muito obrigado aí todo mundo, tamo junto. E aí você pode comprar suas gemas, comprar o que você quiser aqui na loja, inclusive as gemas, pra comprar o Brawl Pass também, tá bom? Então é isso, rapaziada, ó, vamos lá então. Direto pro Brawl Pass. Eu já fiz algumas, algumas, algumas etapas aqui, né, no Brawl Pass. Mas a gente vai contar aí o Brawl Pass dessa forma aqui, ó. É o seguinte, ó, tem aqui, ó, combo do Brawl Pass. Brawl Pass mais oito patamares. A gente vai pegar aqui então o Brawl Pass com oito patamares aqui, top demais. E vamos ver aí como é que vai ser, rapaziada. Ah, na loja tava com alguma coisa diferente, não? Aqui acho que não tem nada a ver, não tem nada diferente, né? Quer mesmo adquirir o Brawl Pass? Tá aqui com 169 de gemas. É, não vai ser nada diferente. Então vamos fazer por aqui, que a gente pega aqui com mais oito patamares também, 249. Bora que bora, tá na tela pra vocês, Brawl Pass na faixa, mano. Tá aqui, ó, chegamos no nível 11 já, tem muita recompensa pra pegar. Também tem o Colt Tubarão ali. E agora a gente vai ver ali, ó, acho que dá pra gente fazer mais algumas aqui, ó. Dá pra gente subir mais alguns aqui também. E também pegar ali as... o nível do Otis. Vamos ver até onde vai dar aqui. A gente vai e pega o nível do Otis também. Então, bora partilho. É isso, rapaziada. Conseguimos aí chegar ao Otis, grande Otis, meus amigos. Meu Deus do céu, que doideira. Chegamos ao Otis aí. Então vamos liberar ele agora, rapaze. Meu Deus, tá liberado. Tá tudo liberado, tá tudo liberado. Vamos de Otis, mano. Vamos de Otis, que tá tudo liberado, meus amigos. Um novo Brawler Otis. Até aqui. Pra vocês, mano. Vamos jogar com ele também. Vamos jogar com o grande Otis também. Opa, já até desliguei aqui, mas vamos lá. Vamos jogar com o Otis. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar ele. Eu vou tentar dar aqui o máximo que eu puder de experiência e de poder esse pro Otis. Vamos ver se ele sobe pelo menos um pouco. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem aqui, ó. Mais pro Otis. Otis, Otis, Otis. Brabo. E vamos deixar ele um pouquinho mais forte, né? Vamos lá. Bora lá. É, abrimos tudo. Abrimos tudo que era possível aqui pra gente. E aí, a gente chega aí ao... Deixa eu... Ah, mudou aqui até o Otis. O Otis tava aqui. Eu tinha colocado o Otis. Opa, peraí. Volta lá, volta lá. Vamos subir. E vamos botar o Otis. É isso. Selecionar o Otis. Nível 7 ele tá, né? Nível 7. Novo acessório da Estrela Dormente tá aqui já também pra gente. A gente tem aí o nosso humano, o Otis. Tá aí, ó. Pra vocês. Então, bora fazer o seguinte. Vamos jogar com o Otis. Vamos ver como ele tá aí na prática. Partiu, então, hein? Vamos lá, então. Dia de caça. Vamos testar no dia de caça aqui o nosso Otis. Vamos ver como ele tá. Quero só ver aí como é que tá a pegada. Temos aí, pelo menos, a Estrela, né? Ó, já dei uns danos lá. Já dei uns danos ali. Vamos ver se tá forte. Olha, olha, olha. Opa. Ai, vamos cair. Deu azar ali. Deu azar. Fiquei no meio dos dois ali. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Derrubar os dois, mano. Derrubaram os dois. É isso. Nossa. Escapoliu. Ai, tem alguém aqui? Não, não tem, não. Boa. Derrubei ali também. Show demais. Bora ali. Ai, quase, quase, quase. Olha lá o que tomou agora. Opa, opa. Boa. Travei ele, mano. Travei ele. Ai. Nossa, não vai dar pra derrubar ele. Nossa. Derruba. Derrubei. Derrubei. Ai, cai também. Mas tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai que dá. Boa, mano. Derrubamos, derrubamos, derrubamos. Boa. Ai, acabou antes de derrubar, mano. Tá bom, terceiro, terceiro. Muito top. Vamos lá, vamos jogar em outro modo agora com o Watts. Partiu, rapaziada. Então, bora lá, vamos ver aquela no Big Gema, mano. Jogando em grupo, hein, com o Watts. O Watts brabo. O Watts não parece que eu tô falando que eu tô jogando com o Watson. É muito louco. Às vezes eu fico na dúvida. Parece que eu tô falando o Watson. O Watson dá maldade. Ó, ó. Opa. Aê, boa. É isso. Vamos ver se ele tá ali. É, tá ali, ó. Tá escondendo de quem? Nossa, pegamos, pegamos, pegamos. Ó lá. Ai, tentei pegar ele. Tem que usar também o acessório, né? Deixa eu ver se consigo pegar minha ult. Ai, não deu. Tá bom. Opa, agora vai dar pra pegar ult, hein. Agora vai dar pra pegar ult. Ai, 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 ai. Nossa. Boa. Vou deixar minha ult ali, ó. Opa, travamos ele. Boa, mano. Boa, 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 boa. Eu joguei, eu usei o acessório, mas acabou pegando o cara vindo pra cima, então. Deu certo. Vamos derrubar ali, ó. Boa. Estusão é bom a gente travar ele, né? Estusão é bom. Esse aqui não vai... Esse aqui tá morto já. Boa. Travamos, não vai fazer nada. Bora pra cima. Ai, caraca. Bora pra cima não. Mata ele, mata ele, mata ele. Nossa. Ah, quase, quase. Tá bom, tá bom. Deu bom, deu bom demais, mano. Deu bom demais. Pegamos ali a galera. Mano, o... O super dele é muito top. É muito top. E... Essa possibilidade de deixar no chão a estrela é incrível também. Acabou não dando certo porque eu coloquei, mas aí o... O... O brawler adversário veio na direção, então pegou nele e travou ele. Foi bom. Bora mais uma em outro modo agora. Vamos lá então agora no futebral, mano. O futebral, vamos ver se vai funcionar. Vamos tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês a questão da... Opa. Ai, ai, ai. Passa, 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 passa. Ai, pegou, pegou, pegou. Opa, tem mais aqui? Não, é só tocar que é gol. Só tocar ali que é gol. Golo. Golo, 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 golo. É, moleque, golo. Vamos lá, tentar pegar. Nossa, escapou ali, hein. Escapolimos, escapolimos. Deixa eu ver ali. Boa, matamos, é só tocar. Só tocar. Quero pegar minha ult. Ó, ó, travei. É só matar, mano, é só matar, mano. É só matar, lê, é só matar, lê. Matamos, 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 mano. É isso. É isso. Opa, 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 opa. Vamos ver se ele não tem acessório. Entrou a bola, mano. Bora mais um pra fechar com chave de ouro. Agora a gente vai no modo mistério pra fechar esse aqui bonito. Então, não sabemos o que virá, mas vamos jogar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. É, modo roubo e tem modificadores, hein. Vamos ver como vai ser isso daqui. Esse aqui é o modo mais interessante aí, mais zoeira. Vamos ver como vai ser essa pegada aqui, ó. Já tem ali a galera vindo por ali. Vamos ver se a gente consegue. Finalizamos. Nossa, agora que eu vi, mano. É o de deitar. Ele pega de lado. Mas pegamos lá, pegamos lá, hein. Bora subir, bora subir. Tá indo rápido. Opa, opa. Nossa. Boa, pegamos. Pegamos. Vamos bater lá também. Opa, tô tentando ver se... Ai, nossa. Acho que eu não usei meu super. Tomara que eu não tenha usado ainda. Eu cliquei, mas segurei. Tá bom, tá bom. Seguramos, seguramos. Deixa eu ver se a gente vai mais rápido. Bora, partiu. Ó lá. Ai, nossa. Nossa. Assim você me mata. Sai pra lá, sai pra lá. Meu Deus. Ai, quase, quase. Tá bom, demos um dano lá também. Estamos na frente. Tem robô gigantesco lá no meio, hein. Tá maluco. Deixa eles lá com o robô. Deixa eles lá com o robô. Sei de nada, mano. Tô vindo, tô vindo. Se não tiver aqui... Eu vou dando lá, lá, lá. Vou dando um dano lá, meu amigo. Você tá louco? Eu vou bater lá, ó. Os caras estão deixando. Eu vou bater lá, mano. Boa. Opa. Ai, quase. Tá bom, 41%. Tamo levando. Vamos fechar, vamos fechar. Tá ali, ó. Tá na briga. Vou tentar ir pelo outro lado. Nossa, dei sorte. Dei sorte porque ele vai mais rápido. Bora que bora. Tem lá o robô. Tá batendo lá, mano. Nossa. Olha o robô. Olha o robô. Nossa. Opa. Escapei do dano. Escapei do dano de novo. Nossa. Aí a gente vai fechar, ó. Fechamos com o robôzão ajudando. Deu muito bom. Top. Demais. Conseguimos mais vitória aí com o nosso Otis. Agora a gente vai continuar em live lá na Twitch, no canal Bruno Clash. Os links estão aqui embaixo na descrição também. Muito top, mas foi legal pra mostrar pra vocês aí como é que tá o grande Otis. E essa Star Power dele é muito legal. Esse que é o novo Brawler Otis do Brawl Stars, rapaziada. É isso, ó. O grande Otis tá aí pra vocês. Todos os detalhes do nosso Otis com a Estrela Dormente. Muito bom, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. E se você curtiu, não esquece, rapaziada, de deixar aquele like, se inscrever no canal pra ajudar a gente aí. E tamo junto. Não esqueçam, voltem com tudo. Tamo com tudo, voltando com o canal. Conto com a sua ajuda, tá bom? Muito obrigado de coração. Tamo junto. Abraço, falou e fui! Tchau, tchau. Ah, ah, ah.